E aí galerinha, tudo bom com vocês? Mônia aqui. Hoje eu vou continuar a minha jornada em Elden Ring, a minha primeira jornada em Elden Ring. Mas primeiro eu quero mandar um salve pra toda a galerinha que comentou lá no meu primeiro vídeo de Elden Ring. Essa galerinha aqui ó, o Luiz Virgílio, o Dijanilso Custódio, a Lara Coimbra, o Breno Rodrigues, o Pietro Martins, o Arturo e o Yukio. Um salve pra essa galera, muito obrigada por ter tirado um tempinho aí pra tá comentando no vídeo, deixando suas dicas aí, seus comentários motivacionais, digamos assim. Vamos lá, no último vídeo, gente, eu só morri, eu só tentei sobreviver nesse jogo, eu não consegui upar nada, eu não consegui upar arma, nem o meu personagem, mas eu peguei o, eu peguei o, o, o Pocotó, né, eu peguei o cavalo. Aqui, vou equipar aqui no menu rápido aqui o anel, pra eu chamar o meu cavalinho. Prontinho, deixa eu chamar ele. Ai, que legal, gente! Ele já aparece já, eu só dou uma rodadinha e ele já aparece aqui, gente, eu já apareço montado nele. Que legal, agora ficou mais fácil a gente dar uma explorada aqui, eu vou dar uma explorada, vou dar uma limpada aqui nesse primeiro mapa, ver o que eu encontro, pra dar dano, uma upada no meu personagem, e aí a gente vai atrás dos chefões, porque desse jeito aqui, se a gente for lá, a gente só vai pra vala, né? Ó, tem uns caras ali. Vou descer, quando eu descer, eles já desaparecem, porque eu quero chegar aqui, ó, furtivamente, nesses carinhas. Não! Eu queria abaixar, eu apertei o botão errado. Porque eu tô acostumada com os outros jogos. Ah, meu Deus, aqui ó, vou tentar matar esse carinha aqui, ó, na furtividade. Como é que é mesmo? Ah, é assim. Eu já tinha esquecido os comandos, gente. Vamos lá, vamos tentar limpar essa areazinha aqui, com muita cautela. Com muito cuidado, porque... Aqui tem muito cara. E eu tô muito fraca ainda. Morra! Te peguei! Te enganei! Ai, tem uns morcegos gigantes ali. Quanto tamanho daquele morcego? Meu Deus, e são muitos! Nossa, eu vou sofrer pra aquilo ali, viu? Tem um carinha aqui. Olha, tem um negócio brilhando ali na frente. O que será aquilo? Tem um item lá. Vou lá pegar daqui a pouco. Ai, gente, eu não gosto de ficar andando furtivamente assim, sabe? Com toda cautela, com todo cuidado, com medo. Eu gosto de sair na louca, no meio da galera, matando geral. Já gosto de chegar alertando todo mundo. Mas nesse jogo aqui, gente... Como eu estou... Muito fraca, não vai rolar fazer isso, não. É melhor ir com cuidado mesmo. Eita! Ope de uma égua. Filho da... Filho da fruta. Ele... Ele... Ai. É isso que eu queria fazer. Eu queria já imediatamente dar um contra-ataque. Mas o cachorro me atrapalhou. Ixi, ele quebrou minha postura, hein? Como é que eu faço para colocar a arma nas duas mãos, gente? Não é o triângulo, não? Ele quebrou minha postura de novo. Mas que nojento. Eu estou com a arma morrendo. Praga, morre. Fica me atrapalhando. Eita! Gente, esse contra-ataque é maravilhoso. Você só segura assim. E aí, imediatamente, R2. Tcham! Nossa, é muito bom. Quebra a postura do caboclo na hora. Muito bom esse negócio aqui. E é uma coisa fácil de fazer, né? Porque você não tem que aparar imediatamente, assim, certinho. Bem na hora que o cara vai atacar. Não tem que aparar com o escudo. Isso eu gostei pra caramba. Uns itenzinhos aqui. Muito legal. Muito bacana. Tem um buraco aqui pra nós ir. Tem um cachorro. O que mais? Opa! Ih, maravilha. Deu certo o contra-ataque. Nossa, esse contra-ataque é dos deuses, viu? Nossa, é muito bom. Eu vou entrar nesse buraquinho bem aqui. Tem dois caboclo ali, ó. Porque os dois caboclo ali, eles não são fraquinhos, não, viu? E teve um que me viu. Tomara que ele não venha atrás de mim, dentro desse buraco aqui. Aí, aqueles dois caboclo ali, eles têm cara de ser forte, viu? Qual é a pegadinha aqui? Será que é um Mimic? Ai, tô com medo. Primeiro baú que eu vou abrir aqui nesse jogo. Ah, seja o que Deus quiser, vai. Ufa, não é um Mimic. É só um negócio aqui. Adicionando habilidades com uma faca de amolação, você pode usar cinzas da guerra para conceder novas habilidades das suas armas em locais da graça. Vamos lá, agora eu vou matar esse caboclo bem aqui. Tô com medo. Porque olha o tamanho dele. Ele é muito grandão, ele é muito coisadão. E tem outro lá na frente. Eu não quero chamar os dois, não. Tem que ser só um por vez. Deixa eu só ver se não tem mais nenhum daqueles outros por aqui. Aqueles outros mais fraquinhos, porque eles podem me atrapalhar. Olha, tem um cavaleiro acolá. Olha, a luzinha tá me mandando eu ir ali. Ah, é porque tem um local da graça aqui, gente. É o que eu não tinha achado ainda. Ai, meu filho, pois senta bem aí. Bora relaxar um pouco, vai. Ainda tem um caboclo ali, ó. Vamos lá matar ele. Um não, dois. Vou pegar uma frutinha aqui. Queria dar um assovilzinho, sabe? Tipo, pra atrair ele. Seria legal. Esse daqui é um pouquinho mais forte, porque ele tem um escudo. Ah, cara. Vai pra lá. Só entrou metido. Vai pra lá. Ah, tá de sacanagem. Você vai rodear tudo aqui, né? Vá, te embora. Carniça. Eu quero matar o seu amigo aqui, ó. De boa. Ai, gente. Esse negócio aqui do contra-ataque é delicioso demais. Meu Deus. Tem um negócio aqui. Um baúzinho escondido na carruagem. Vamos pegar um mangual. Ah, é uma arma. Que legal. Olha só. Que realismo, hein? Olha o sangue do caboclo rojou aqui na... Rojou aqui na pedra. Agora sim. Vamos pegar o caboclo-chefe. Ah, fala sério. Ainda tem um acolá? Ah, gente. Fala sério. Não acredito. Estou sendo muito amadora nesse jogo. Pelo amor de Deus. Eu acabei de sentar ali na graça. Sentei, relaxei. E estou esperando que os caboclo... Que eu matei esteja tudo morto de novo. Olha a inocência da pessoa. Estou precisando jogar mais... Sou os, né? Sou os like de novo. Porque, pelo amor de Deus. Como é que eu fui esquecer disso? Gente do céu. Não dá para simplesmente sentar e relaxar, meu filho. Todo mundo volta de novo à vida. Eu não lembrava desse pequeno grande detalhe. Meu Deus, cara. Como assim? Está todo mundo aqui de volta. Essas pragas. É muita luta, viu? Então, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Nossa, 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 nossa. Nossa, o chefão. O chefão. Ai, o chefão veio com tudo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E eu estou correndo aqui para trás. E se aparecer outro... Outros caboclo aqui para trás. Nossa, eu não dou conta de matar esse tanto de gente sozinho, se não. Nossa, e esse daqui? Nossa. Será que eu consigo pegar ele para a costinha? Nossa, tem outro ali. Ai, meu Deus do céu. Eu queria matar esses mais fracos primeiro, gente. Nossa. Nossa, eu me ferrei agora. E ele não desiste não, viu? Ele é persistente. Meu filho, me larga. Pelo amor de Deus. Será que se eu chamar o torrente é melhor para me enfrentar? Como é que é que chama mesmo? Vamos lá. Ai, gente. É mais fácil. Ai, coitado do meu... Do meu cocotózinho. Ai, gente. Não está adiantando muita coisa, não. Estou levantando do mesmo jeito. Nossa, meu cocotó vai morrer. Ai, gente. Eu não tenho mais cura, não. E agora? Vamos lá. Vai. Isso, garoto. Nossa, gente. O torrente me ajudou aqui agora. Ganhei umas calças. O torrente me ajudou aqui agora. Porque se não fosse ele, eu tinha ido para a vala. Certeza. Mas agora eu estou só viva, né? Não tem mais nada aqui. Tenho cura, não tenho nada. E agora? Como é que eu vou enfrentar esses caboclo tudinho? Eu espero que o mais forte tenha sido aquele lá. Tipo, esses outros aqui. Tomara que sejam mais fraquinhos. Isso, 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 isso. Nossa, gente. Esse contra-ataque aqui é maravilhoso demais. Você está doido? Nossa, mas é muito bom. Gente, não tem nem a frutinha que eu pego aqui nessa floresta, não. Para poder eu ganhar a vida. Eu só fico mesmo dependente desses frascos, é? Nossa, é muito bom esse negócio aqui. Bom, estou vivona. Quer dizer, estou meia viva. Vamos lá. Deixa eu só terminar de explorar essa areazinha aqui. Ver o que que tem aqui. Tem um item bem aqui, ó. Pegar e tem um mapa em Grave Oeste. Ai, que legal. Tem um... É mapa? Um novo mapa foi encontrado. Que legal, ó. Abriu o mapa aqui para mim. Ah, agora abriu outra visão aqui agora para mim. Tem umas monas aqui. Olha só. Gente, eu estou com 1.818 dinheiros. Vou poder upar o meu primeiro level. Que emoção, acredito. Gente do céu. Ai, gente. Quer essa runa aqui no meio do... Do ar. Bugou mesmo. Eu não consigo pegar. Poxa vida. Vou perder a runa. Não sei o que, né? Tem outro cara aqui. Ave Maria. Não vai acabar, não? Aí, maravilha. Derrotando grupos. Derrotar grupos de inimigos. Reabastecirá seus frascos. Oh, que legal. Pelo menos uma coisa boa aqui. Gente do céu. Cadê? O meu frasco reabastecido. Reabasteceu 13 dos meus frascos. Ai, que jogo querido. Te gosto tanto. Nossa, nunca te odiei. Que maravilha. Bom, eu acho que essa área aqui eu limpei, né? Esse pedacinho aqui. Eu limpei. Ai, vamos upar o nosso primeiro level. Depois de quantas horas de jogo? Nossa, eu já até perdi as contas. E quantas horas faz que eu já tô jogando? E agora que eu vou conseguir upar meu primeiro level. Deixa eu ver aqui. O meu personagem, ele é focado em fé, né? Tem que ter muita fé mesmo. É uma das primeiras coisas que tem que ter nesse jogo aqui pra conseguir terminar ele. Eu vou mexer no que aqui? Eu acho que eu vou colocar destreza ou força. Porque eu quero usar algumas armas melhores, né? De corpo a corpo. E aí, desse jeito aqui, não tá dando, né? Colocar aqui. 14. É só isso mesmo. Pronto! Yes! Consegui subir. Meus primeiros dois levels. Vou pegar o meu cavalo e nós vamos dar um rolê por aqui. Tem um cavaleiro ali? Será que eu já consigo enfrentar ele? Ai, meu cavaleiro. Eu não vou arriscar não, tá? Eu só quero... Eu quero encontrar itens. Eu quero itens. Eu tenho certeza... Quer dizer, eu não tenho certeza, né? Que esse jogo trola muito. Mas deve ter outra pedra de forja por aqui, gente. Não é possível, né? Eu quero pedra de forja. Vou explorar esse mapa aqui. Olha, tem um lago aqui. Dá pra descer lá? Olha só que legal. Dá pra descer lá. Eu ainda tô muito maravilhada, gente. Que esse negócio... Tipo, é tudo muito novo pra mim. Esse negócio de mapa. Sabe? De viagem. De fast travel. De cavalo, gente. Ah, não. Eu tô muito maravilhada com esse negócio. Quem é acostumada com os outros jogos que não tem nada disso? Nossa, tem um bicho muito estranho aqui. Nossa, que bicho horrível. Ué, ele não faz nada, não? Ele ia fazer alguma coisa, mas morreu antes. Não dropou nenhum item. Safado. Vamos explorar aqui esse... Esse laguinho. Ah, eu não consigo passar por essas frutinhas. Vamos pegar. Olha. É esse negócio... É veneno, gente. Que ele joga. Veneno, veneno, veneno. Ih, demora. Demora de sair, né? Morra. Morra antes de jogar veneno de novo. Ah, esses bichos velhos nojinhos. Não vai me dropar nada, não. Isso é vergonha. Me dropa alguma coisa. Ah, fala sério, né? Ó, tem um caminhozinho pra cá. Ai, gente. É muito bom. Eu sei que eu já falei isso, mas... Ai. Olha, tem uns bichos ali. Sebo inflamável. Umas caveirinhas. É as caveirinhas do Dark Souls. Ai. Meu Deus. Tem um monte aqui. Ah, essas caveirinhas devem ser aquelas que a gente mata e elas voltam, não é? Ah, teve uma que morreu ali. Pelo menos dropou alguma coisa. Elas são bem fraquinhas. Mas... Eita. Acabou meu vigor. Morreu mesmo de verdade ou morreu de mentira? Ah, ela reviveu. Vai reviver. Ah, fala sério. Morre, praga. Ai, gente. Como é que faz pra matar esse bicho de vez? As outras morreram, né? Como é que eu fiz? Eu tenho que aprender a lutar com... Com os torrents. Ai, não aguento mais ficar matando esse bicho. Peguei um cogumelozinho. Ai, gente. Tem tanto... Esse lugar aqui... Esse lugar aqui é meio... Morreu, não. Só... Ai, eu não... Eu não tenho tempo pra isso, não. Não tenho tempo pra ficar matando esse povo imortal, não. Nossa, bonito pra caramba isso aqui. Ai, muito legal. Não, vem cá. Vem cá. Por que que meu cavalo sumiu? Uai! Eu não posso chamar meu... Ah, não... Isso... Invadido por... 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 Nerexius. Nossa, isso não tava me enxerando bem, né? Me invadiram. Agora isso é o quê? É personagem do jogo? O que que é? Isso é o quê, gente? Gente do céu! Será que é algum miserável do jogo mesmo? É... Ou é... Alguém que me invadiu? Ou é um NPC do jogo? Vamos lá, torrentezinho. Vamos. Vamos lá naquele lago terminar de explorar. Mas eu não vou por um daquelas... Daquelas caveirinhas, não. Eu vou aqui pra direita agora. Vem pra cá, ó. Eu consigo pular aqui e não perder HP? Ai, isso é outra coisa maravilhosa desse jogo, gente. Nossa, que delícia. Eu posso pular de tudo e não perco vida. Vai. Me dropa alguma coisa? Ih! O que que foi isso? Meu Deus, uma libélula. Sei lá o que é isso. Não, mas que susto da gota. Gente, que bicho nojento. Quase que eu ganhei meu FII aqui agora. Meu Deus do céu. Eu vou me matar esse caranguejão. Eu me livre. Nossa, o tamanho desse caranguejão. Ah! Ai. Pega o item. Pega o item. Corre, torrente. Corre, torrente. Nossa senhora. Eu acho que eu vou me ferrar. Porque eu não vou conseguir matar esse bicho aí, não. Dragão voador. Meu Deus do céu. Foi me meter na área do boss. Gente, como que pode ter um boss no meio desse lago? E esse monte de bicho junto? Esse jogo aqui não tem dó de ninguém, não, meu amigo. Esse jogo aqui é cruel, viu? Você tá louco, cachoeira? Eu vou me embora. Tu é fora. Tu é fora. Vamos entrar aqui nesse lugar aqui. Túneis de Limbrave. Nossa, que susto que aquela libelão me deu. Meu Deus do céu. Outro local da graça aqui. Ah, eu encontrei um ferreiro querido. Ou não? Ah, gente, eles são inimigos. Eu achei que era amigo. Ai. Why? Eu pensei que ele tinha morrido. Nossa, ele é casca grossa, hein? Ele é forte pra dedéu, hein? Gente, ele é forte pra caramba. Esse lugar aqui é outro nível, hein? Ele é muito forte, esse caboclo aqui. É uma mina. E agora, gente? Que doa mãe. Me jogou um negocinho. Eu também jogo. Olha aí. Tá vendo que eu sei jogar também? Ai, acabou minhas faquinhas. Esse negócio que ele joga tira HP pra caramba, né? Gente do céu. Ele... 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 Ele quebra a postura da gente muito rápido, cara. Ele, tipo, interrompe os ataques da gente. Nossa, que difícil. Mãe de forja! Eu vou conseguir upar a minha arma. Um alpadinho. É só isso que eu quero. Nossa, eu vim no lugar certo. Então, gente. Esse bicho aqui. Eu só não posso morrer aqui agora, né? Porque senão acaba a graça. O bicho é... O bicho é bruto, velho. Olha. Tu é doido. Se tá louco, cachoeira. Nossa, é bruto demais o bicho. Ave Maria. Pedra de forja. Nossa, que lugarzinho gostoso aqui, viu? Se tudo isso aqui for pedra de forja, tá maravilhoso demais. Ô, melequento. Nossa, ele quebra a minha postura muito fácil com essa parada dele aí. Toma! Nas costas. Nessa cacunda feosa. Pedra de forja. Ai, gente. Que maravilha. Nossa. Eu estou me deliciando aqui com essas pedras de forja, gente. Nossa, bom demais. Ah, tem outro caboclo aqui. Isso. Ah, não. Um rato. Ai, tava demorando, né? Ah, jogo. Tava demorando a aparecer esses nojentim, velho. Agora ferrou. Agora ferrou bonito aqui com esse tanque rato aqui. E esse caboclo me batendo. E eu sem uma cura aqui. Gente, ele é rápido, esse caboclo. Nossa, não. Não quero morrer, não. Pelo amor de Deus, cara. Não quero morrer. Não quero morrer, não. Cura, homem de Jesus. Cura. Ô, miserável e ruim. Gente do céu. Fica aí, fica. Ai, gente. Que labuta grande, viu? Tu é doido, viu? Eu consigo me curar? Ai, essa cura urgente aqui, viu? É boa mesmo. É urgente mesmo. Essa aqui é boa. O rato em fome. Sai daqui, praga. Nossa, esses caboclo. Pelo menos eles dropam pedra de fogo. Eu vou chegar até o fim desse túnel agora, né? Tem dois caminhos, né? Vou pra esse aqui. Na verdade, tem três. Tem um pra cá também. Não, vamos direto. Aqui tem outro elevador. Tem um caminho bem ali. O que eu vi? Caminho secreto. Quer ver? Vou voltar lá. Vem aqui. Vem aqui. Tem mais bichos. Eita, esse aqui... Esse bicho é forte demais, gente. Ave Maria. Nossa, esse aqui tem fogo. Poxa, eu ia só morrer aqui nesse buraco, velho. Eu fiz o tutorial do jogo. Fiz. Eu lembro como é que coloca a arma em duas mãos? Não. Não lembro. No Dark Souls era só apertar triângulo. Mas aqui, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que dificuldade, cara. Tem que clicar no triângulo, segurar e apertar o botão de R1. Pelo amor de Deus. Pra que essa dificuldade todinha? Não era só o triângulo, gente. Ah, não. Fala sério. Pra mim, descobrir isso aqui. Eu fui lá no YouTube e pesquisei, gente. Eu pesquisei. Porque eu já tava injuriada que eu não tava achando esse negócio aqui. Ah, aqui minhas runas. Que bonito, né? Fica bonito o local aqui. Porque não tá adiantando eu ficar com arma... Com arma aqui, nesse bicho aqui. Porque ele quebra minha postura toda hora. Ele interrompe meus ataques, essa praga. Então é melhor ficar com a arma em duas mãos. Eu acho, né? Vixe, Maria. Agora o negócio enrolou aqui. Porque esses caras jogam fogo, gente. Cadê? Meu Deus. Será que se eu cair aqui eu morro? Provavelmente. Nossa senhora. Vai, meu filho. Nossa, gente. Morri torrada. Vou tentar chamar a atenção. Só daquele lá, sabe? Porque senão... Vai vir mó galera junto. E aí eu tô ferrada. Pelo menos... Ainda bem que tem essa estaca de marica aqui, né? Porque senão... Eu tava muito ferrada. Ele joga fogo. Olha só. Safada. Nossa, mas pega muito longe esse negócio, hein? Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Tá, beleza. Beleza. Maravilha. Agora eu vou chamar a atenção de outro. Vai ser aquele ali. Vem cá, doidinho. Vem. 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 Ele joga fogo também. Ai, gente. Enfrentar ele nesse cubículo aqui. Correndo o risco de cair lá embaixo e morrer. É difícil, viu? Mas vamos lá. Nossa, mas ele pega bonita, gente. Vem. Vem. Tá bom. Desmarca. Vai se curar, vai. Que merda, cara. Vai pra... Nossa, vai pra aquele lugar, vai. Que meleca. Ele não para de jogar esse fogo maldito. Oh, nojento. Nossa. Morre. Ai, gente. Esse bicho aqui é osso duro de ruê, viu? Pelo amor de Deus. Não, gente. Eu não gostei desse negócio aqui de... De colocar a arma em duas mãos, não. Porque... A Maria... Demora demais. Se eu estiver no meio da luta aqui... Na labuta grande... Vou me trocar, vai ser difícil. Tem um ali... Ai, vou logo pegar aquele item ali. Ai, qual a pegadinha? Qual a pegadinha daqui, hein? Pedaço de... Pedrilhante. Ah, lá vem. Lá vem. Agora vem os dois. Agora eu me ferrei. Ai, gente do céu. Agora pronta. Eu vou ficar aqui. Ai. Não, pelo amor de Deus. Homem, não cai, não. Nossa, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Com aqueles dois ali... Sem chance, cara. Sem chance. Eu preciso enfrentar um por vez. Você tá doido? Nossa, qual será o jeito fácil de matar esse bicho, hein? Acho que não tem, né? Nossa, eu tenho que voltar pra lá. Porque aqui... Nem é mais bicho forte. Nossa, agora veio dois. Agora eu me ferrei de vez. Ai, fala sério, cara. Desiste de mim. Vai embora. Pelo menos um, vai. Vai. Poxa vida. Poxa vida. Nossa, eu tiro 15 deles, gente. Ah, não dá, não. Não dá, não. Dois, assim, não rola, não. Tem que ir embora daqui. Tem outro elevador aqui, ó. Vamos embora. Vamos embora. Descer mais um pouco. Pelo menos eu peguei várias pedras de forja, peguei muita coisa. Tem até bastante runas também. Olha, tem uma portinha aqui. Peguei bastante runas. E aí eu vou conseguir... Opa, minha arma. Que beleza. Um chefe, troll, escavador de pedras. Meu Deus. Não, eu quero sair. Não, tu não tá vendo que eu tô lascada aqui, que eu não tenho nada? Como é que... Como é que pode? Nossa senhora, ele tá me massacrando. Não, gente. Eu queria essas armas pra mim. Peraí, eu quero colocar a arma só numa mão. Ai, gente. Fala sério. Nossa, eu faleci já. Cura, meu filho. Cura. Como é que eu vou vencer ele com esse tiquinho de vida, me diz? Não tem condições, gente. Pelo amor de Deus. Puxa vida, eu perdi minhas 847 almas, gente. Ai, gente do céu. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu rodei tanto esse jogo. Rodei tanto. Rodei, rodei, rodei. O único progresso que eu consegui foi upar dois leves. E só. Eu vou pra graça. Vou lá pro local da graça. Ai, gente. Eu queria upar minha arma. Mas eu tô sem um real agora. Eu tô zerada. Ai, gente. Tem que ter muita paciência, viu, cara? Tem que ter muita paciência. E muito tempo também. Eu consigo ir lá pra igrejinha, né? Só indo. Tipo. Isso aqui, ó. Eu quero ir lá pra essa igreja de elite lá. De coisa lá. Ô. Posso falar com você? Mas é claro. Apareceu uma pessoa nova. Essa mulher não tava aqui, não. Olha. Eu já tinha visto essa mulher. Em algum lugar. Por aí. Na stand do YouTube. Eu sou a bruxa rena. Ouvi histórias da maculada que viaja montando no corcel espectral. E analisando a situação, essas histórias presumo que são suas. Tu tens o poder, não? De chamar um corcel espectral. Espectral chamado. Espectral, gente. Posso chamar o corcel espectral? Eu posso, sim. Sim, esperado. Confiaram-me isto para ti. Era do último mestre do torrent. Ela me deu um negócio legal, é legal? Sino chamador de espíritos. Cinzas de lobo. Cinzas de lobo solitário. É um sino para chamar espíritos. Invoca-os com ele das cinzas não retornadas da térvore. Os espíritos obedecerão os teus comandos por breves instantes, lembrando-se de batalhas passadas. Aquele, agora ele é teu. Use-o como achares melhor. Gente, agora eu consigo. Nossa, não. Agora isso aqui foi um grande avanço, vai. Eu consigo chamar espíritos agora? Com o sino para chamar espírito, você pode usar as cinzas para invocar diversos espíritos. Gente, que legal. Agora eu gostei. Agora eu consigo chamar. Eu consigo chamar uns espíritos para me ajudar. Que legal, cara. Agora eu fiquei feliz. Eu tenho sete pedras de forja. Eu estou rica. Estou rica. Sou rica. Pedra de forja eu tenho muita. Agora eu não tenho. É runa. Mas eu devo ter pegado runas por aí, né? Eu consigo quebrar elas. Vou usar tudo, minha querida. Eu uso tudo. Mil runas. Beleza. Fortalecer a arma. Vou fortalecer essa bem aqui mesmo, gente. Fortalece, meu filho. Fortalece isso aqui mesmo. Que é a única que eu estou podendo usar por enquanto. Pronto. Consegui fortalecer a minha arma. Deixei ela mais dois. Agora vou testar os lobinhos. Ai, vou testar os lobinhos, gente. Do céu. Uhul. Vou chamar aqui os meus amiguinhos. Pronto. Virou gole a fuar esse aqui agora. Ai, gente do céu. Olha só que legal. Não. Está quase matando, gente. Esse bicho quase matou o meu lobinho. Ah, ele é fraco, esse bicho aqui. Vai, meus filhos. Dá conta pelo menos de um. Vai. São três. Eles são fracos. Beleza. E eles ficam por quanto tempo aqui comigo? Eu tenho que desenvocar eles, é? Vamos aqui matar uns bichos aqui. Ah, eles ficam vivos até eles morrerem, né? Até... É. É. Dã. Eles ficam vivos enquanto estiver vivo, né? Tipo, eles ficam aqui enquanto estiver vivo, né? Deve ser. Porque se eu for para uma área que eles não podem estar, eles devem sumir, né? Automaticamente. Não! Meu Deus, cadê meu escudo? Socorro. Gente do céu. Eles estão fazendo um regaço aqui, viu? Vai, acaba com esse doidinho aqui do, do, do... Tem como poupar o poder dele, será? A mulher não me falou nada disso. Vai, lobo contra lobo. Vai, querido, vai. Vai, lobo contra lobo. Vai, 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 vai. Bora. Bora. Vai, rocha. Vai. Isso, prende ele na parede. Vai, mais um pouquinho. Tá quase morrendo. Isso. Ah, o guarda chegou, gente. Poxa, be... Acabou, gente. Mataram o meu lobo tudinho. A Luna acabou de acordar, então, né? Não vai ter Moni matando o chefe de novo nesse vídeo, gente. Meu Deus, que mapa gigante. Meu Deus, que quão difícil é tudo. É tipo, vou ter que passar. Tá mil horas aqui só farmando e upando pra tentar matar os chefes. Meu Deus, que labuta grande. Deixa aí nos comentários. Pra qual área que você acha que eu devo ir? Tipo, que eu devo ir, tipo, ir mesmo e ficar por lá e fazer o possível pra concluir lá que vai dar bom, vai dar certo. Tipo, tipo, o lago aqui no norte, os túneis, que é aquele lugar que eu não gostei nem um pouco. Tem o lago aqui, gente, que tem aquele chefe que não vai rolar. Nossa, acho que no próximo vídeo eu consigo ir lá. Ah, eu espero que sim. Muito obrigada pra você que chegou até o final do vídeo. Deixa o like aí se puder. Eu agradeço, tá? Um super beijo. Até o próximo vídeo. Se tiver, tchau. Tchau, tchau.